Vou chamar na pressão Chame-se a turma da pisade Ai! Deixa eu me prever pra uma base O orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou ter alguma frase Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama, bem salvagem O sol nascendo, ela pedindo com vontade E o crimina gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama, bem salvagem O sol nascendo, ela pedindo com vontade Te somei pra vir pra uma base O orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou ter alguma frase Vai brisa sem fazer a base Tomado o bicho, só tem menino selvagem Foi de fontes e maçãs Com todo o que eles gostam que moram Bota meu salinha pra tocar no paredão Olha o casboquinha Essa é hit, viu pai Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama, bem salvagem O sol nascendo, ela pedindo com vontade Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite todo o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama, bem salvagem O sol nascendo, ela pedindo com vontade Te somei pra vir pra uma base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou ter alguma frase Vai brisa sem fazer a base Tomado o bicho, só tem menino selvagem Foi de fontes e maçãs Tanto que eles gostam que moram, não tem pedaço Alô, é do Matuto, meu irmão, tamo junto, hein Fizeiro Cariri, alô, Lucas da Mídia Alô, Genilso, Fizeiro Oficial Chama, em nome de Fó Produções Roberto Vidal, é pra tocar no paredão Fizinho, Fizinho, Fizinho Fizinho, Fizinho, Fizinho Fizinho, Fizinho, Fizinho Legenda por Sônia Ruberti